Oi gente, tudo bom? Pra quem fala que nunca aparece meu rosto nesses vídeos de lanche, que estou eu. E hoje tem um vídeo bem especial, porque é de lancheira, do jeito que vocês gostam, só que vai juntar dois quadros aqui do canal. Primeiro é o Mamães Pelo Mundo, que quem me acompanha sabe que eu faço junto com a Melodia Moreno, que mora na Califórnia, e com a Angela Inoue, que mora no Japão, tá? Todos nós somos mães e a gente aborda vários assuntos aqui. Vou deixar a nossa playlist aqui do lado. E a Mandy Ribas, que foi quem criou a playlist Desafio da Lancheira, vai participar desse vídeo com a gente hoje, então a gente vai juntar as duas coisas. E a gente achou mais fácil, que ao invés de cada uma escolher um ingrediente, meio que tendo que dar certo, que tem em todos os países que a gente mora, a gente achou que seria legal cada uma fazer uma lancheira com comidas típicas de onde mora. Então a Mel vai fazer com comidas, né, americanas ou comidas que sejam comuns lá, a Angela Japão, a Mandy Brasil e eu aqui na Rússia. Então vou deixar os links dos vídeos delas aqui embaixo, porque eu tô curiosíssima pra ver o que elas vão fazer. E também os canais aqui nos cards, tá bom? Então bora lá pra minha lancheira. Então, gente, como eu acabei de comentar, hoje eu vou montar uma lancheira com comidas russas pra vocês, mas não significa que as crianças russas levem isso aqui pra escola, tá, de lanche. É basicamente eu botando comida russa dentro de uma lancheira. Então a primeira coisa que eu pensei, a primeira receita que eu pensei em botar é uma que eu adoro, que são as panquecas russas, né, as bliní, que são panquecas, não sei se são panquecas amanteigadas, mas por algum motivo, por mais que os ingredientes sejam completamente normais, essa massa fica super molhadinha, assim, sabe, fica bem molinha, bem gostoso. Então, eu já fiz essa... eu não fiz com vocês, né, mas eu já mostrei no vídeo de rotina, vou deixar aqui num card, e muita gente me perguntou o que era aquilo que tinha uma geleia rosa. Então era isso daqui que eu tinha feito no dia anterior, deixado na geladeira e esquentado no forno, tá? E eu tinha botado geleia de framboesa, eu pensei em rechear duas dessa, com geleia de groselha negra, essa daqui, tá? E esse lanche, gente, quem me acompanha sabe que o meu filho mais velho, o Bernardo, ele tem alérgia à proteína do leite, intolerância à glúten. Esse lanche aqui tem muito leite e muito glúten, tá? Comida russa, de modo geral, tem esses ingredientes, então esse aqui é pro Tomás, tá? E fazer essa panquequinha aqui é super fácil. Você vai precisar de leite, óleo, ovo, açúcar, sal e farinha de trigo. Eu fiz uma receita numa quantidade bem pequenininha, porque eu queria poucas panquecas, como eu disse pra vocês, mas eu vou deixar as quantidades aqui embaixo, tá? No box de informação. Então, existem vários jeitos de dobrar essa panqueca, eu já vi de várias maneiras, tá? Eu acho que pras crianças é mais fácil se eu concentrar aqui o recheio, e ela fica bem recheadinha, tá? Vou lavar minhas mãos, peraí. E com as mãos limpinhas, eu vou dobrar assim, ó. Eu acho que é bem mais fácil deles comerem assim. Eles enrolam como panqueca, já vi eles enrolarem como se fossem aqueles crepes também, ó. Essa daí chega e está vazando. E eu vou fazer outra, tá? Com o mesmo recheio. Então, gente, tenho duas panquequinhas aqui, pessoas russas que estejam assistindo esse vídeo por algum motivo, e eu não esteja dobrando do jeito certo, botando o recheio certo, gente. Tô tentando, mas eu já vi dobrado desse jeito aqui, e com esse tipo de recheio também. Então, tô tentando fazer direitinho. Aqui eu tenho essas que eu recheiei com geleia, e na hora que eu tava na frigideira, eu resolvi fazer duas, já pra o queijo derreter, né, com o queijo dentro. Então, o queijo ralado russo parece muito uma mussarela, algo bem parecido. Então, eu já fiz na frigideira e deixei aqui, porque eu queria que derretesse direitinho. Então, gente, ficou assim. Essas aqui são as opções, né, com o queijo, e essas são as com geleia que eu acabei de mostrar. Eu vou mandar garfo e faca, e vou mandar guardanapo na lancheira, porque eu prefiro comer com garfo e faca, porque elas são bem molinhas, como eu falei, mas se eu conheço bem o Tomás, ele vai querer pegar com a mão. Então, eu vou mandar o guardanapo, senão ele vai se sujar inteiro. Então, aqui as panquequinhas. Sério, o cheiro disso daqui é muito bom. Eu não sei qual que é a diferença, esses ingredientes de panqueca são básicos, mas o cheiro fica bem gostoso, essa panqueca é uma delícia. Eu queria aproveitar essa oportunidade pra fazer alguma coisa de lanche, com uma coisa que eu vejo muito aqui, que é kefir. Existe uma parte no mercado lá do leite, lá do leite condensado, lá da maionese, que tem muita opção de kefir, que é aquele leite... Como é que eu posso dizer? Será que é um leite fermentado? É um leite colonizado, digamos. E no Brasil, eu sei que nem sei se dá pra comprar em loja, né, normalmente você tem que pegar a doação, fazer seu próprio kefir em casa. Aqui tem de várias maneiras diferentes, tá, você pode comprar o mais natural. Tem outros que são mais artificiais, tem outros que são batidos com fruta, enfim. Esse daqui é puro, e como a lancheira é pro Tomás, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Se eu bater com fruta, eu sei que ele não vai tomar, porque o gostinho é um pouco forte. Se eu servir puro, ele não vai tomar também. Pensei em fazer vitamina, mas levar a vitamina pra escola, às vezes, não é muito prático. Então, eu resolvi fazer uma versão meio que salgada disso daqui. Então, a gente tem o kefir aqui. Eu queria muito pegar pepino e mandar, porque aqui eles comem muito pepino, pepino daqui é uma delícia, mas eu não tinha. Então, eu peguei cenoura, essa cenoura tá crua, bem crocante, tá, e cortei em palitinhos, ó. E vou fazer um molho com kefir pra cenoura, do jeito que eu faria pro pepino. Infelizmente, não tem. Eu acho que fica uma delícia, mas fica aí pras próximas tentativas. E vou botar nesse potinho aqui, porque... Eu não sei se já mostrei pra vocês, esse aqui é um potinho que eu uso pro almoço do André. Mas você pega essa parte aqui embaixo, junta aqui em cima, e fecha assim, ó. Tá muito bom pra salada, às vezes tem uns maiores assim, que a pessoa leva sopa aqui com crouton ou torradinha. Então, vou aproveitar esse pote e o kefir pra fazer um molhinho pra cenoura. Eu tentei pensar em alguma coisa pra fazer tipo um ranch, assim. E o que que eu tinha? Eu tinha cebolinha, aquela cebolete, cortei em fininha. Peguei um pouco de maionese. Russos também adoram maionese. E eu vou botar um pouquinho menos que a quantidade de maionese de kefir. Então, vou fazer aqui no olhômetro mesmo. Ó, tá vendo que ele é super... tem uns gruminhos assim? As crianças não curtem muito essa textura. Mas, gente, eu acho que vai ficar bom esse molhinho. Botei um pouquinho de sal e agora eu vou misturar tudo isso. Vamos ver a carinha que fica, né? Aí eu vou provando e ajustando. Nossa, ficou muito, muito gostoso esse molho. Tá vendo que eu vou usar esse kefir inteiro desse jeito já. Caramba, uma delícia. Pra salada deve ficar muito bom. Então, aqui a cenoura, como eu falei, a cenoura daqui da Rússia. Eu não sei qual é a diferença. Eu faço ela assada e a Bia adora. Ela falou que tentou chegar em Brasília e fazer do mesmo jeito e a cenoura não é igual. Então, eu não sei qual é a diferença das cenouras. Mas daqui, se você gosta de cenoura e vier pra Rússia, prova. É muito gostosa. E, gente, quem acompanha meus vídeos de lanche deve ter percebido que eu não costumo mandar bebida pras crianças. Mas essa lancheira é especial, então resolvi botar uma opção de bebida. Aqui tem certas bebidas típicas que eles adoram, mas as crianças não curtem muito. Por exemplo, compota, moros, que são umas versões, assim, como se fosse uma geleia misturada com água, ferida. É como se fosse um refresco bem doce. Eles não curtem muito. Mas aqui eles também tomam muito chá. As crianças gostam de chá, mas eles não curtem muito os chás mesmo, né? Com cafeína, que é o que eles tomam aqui. Mas eu peguei uma versão, tipo uma infusão, né? Uma versão herbal. Peguei esse summer bouquet, né? Bouquet de verão. Tem várias frutas diferentes. Amboesa, laranja, maçã. Não botei açúcar, porque eu acho que essa geleia já é bem doçona, tá? Ela tem açúcar mesmo. Então, não sei se faria muito sentido. Acho que ele não ia sentir o gosto do açúcar. Botei nessa Thermos aqui, que o Bernardo ganhou. Só que a gente não usa muito, porque ela é dessas de canequinha, ó. Tem a tampa que eu tirei, aí que eu tô desenroscando. Ó, o chá, não sei se dá pra ver. Tá lá dentro, tá? A metade dessa garrafa tá cheia, é uma garrafa grande. E a tampinha é uma canequinha. Então, quando o Bernardo quer levar chá, alguma coisa assim, ele leva aqui. Mas só ele tem esse daqui que ele escolheu na época, de presente, porque é Star Wars, né? Então, recapitulando. Blini, as cenouras com o molho de kefir e chá. Não sei, olhando assim, gente, eu acho que eu não saí muito da proposta, não. Tá bem russa esse tipo de comida, só que eu me empolguei muito. E eu, com certeza, vou querer fazer uma versão 2, uma versão 3. Então, se você gostou disso daqui, comenta aqui embaixo pra poder refazer, tá? A Dasha do canal onde tá o óleo, ela me deu muitas dicas. Infelizmente, eu não consegui os ingredientes há tempo pra fazer, mas eu, com certeza, quero fazer o que ela propôs, porque é muito legal e bem gostoso também. Então, agora eu vou pegar a lancheira pra gente guardar junto. Essa é a lancheira da Thermos aqui, do carrinho de bombeiro. Acho que vocês já viram, e eu gosto bastante dela, porque ela é bem grandinha. Vou botar aqui, ó, as panquecas. Vou pegar um gelinho pra botar as cenouras com o molho do kefir aqui. Na verdade, eu acho que vou tentar aquele negócio de novo, de dar uma isolada nas coisinhas geladas. Vou pegar essa toalhinha, que é a toalhinha, né, que ele vai usar. E vou dar uma isolada nas coisinhas quentes pra não encostar no gelo ali, né. Porque, assim, a panqueca não precisa ser comida quentinha, mas eu, na minha opinião, acho mais gostoso. Então, deixa eu ver como é que eu ponho aqui. Talvez aqui não dê. Assim, atravessado, será? Deixa eu só pegar os talheres e o guardanapo. Olha, às vezes quando a gente pede comida, a gente recebe esses kitzinhos, sabe? De talher, guardanapo. Então, vou mandar esse daqui, porque eu acho que essa faquinha é melhor pra cortar as panquecas do que os talheres mega infantis que ele tem pra levar pra escola. Então, foi assim. Vamos ver se fecha direitinho. É, não ficou assim tão tranquilo, mas também não tá esticando o zíper. Então, gente, vou mandar isso aqui pro colégio e na volta eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas ele veio do caminho da escola até aqui falando como ele gostou das panquecas. Então, isso eu sei que ele comeu, porque ele falou umas cinco vezes. Então... Ai, meu Deus. Ainda bem que não tinha coisa dentro. Panquecas se foram. Essa aí eu disse que eu não tinha muitas dúvidas. Ixi, esse aqui tá aberto também, ó. Cenouras foram. Ele falou que gostou disso daqui quando eu perguntei, mas que eu tinha botado muito molho, né? Eu acho que sobrou. Ah, eu achei que se tivesse sobrado mais, sobrou tipo meia colher de sopa, mas sim. Sempre sobra molho, né? Quando a gente vai comer com batata frita, essas coisas. Mas, gente, eu realmente, realmente gostei disso daqui, tá? Eu fiz pra eu comer no almoço, com a salada, ficou muito bom. E, pelo jeito, o gelo ficou pra trás. Então, veremos. Ah, tá. E tem o chá, né? Acho que não tem nada aqui dentro. Eu esqueci de perguntar pra ele se ele tinha... Ai, tem bem pouquinho, ó. Dá pra ver? Eu esqueci de perguntar pra ele se ele tinha gostado. Mas o cheiro desse chá é uma delícia também. E a toalhinha... Bem, os talheres não voltaram porque eram descartáveis, mas o meu gelo não era descartável. Vou ter que perguntar pra ele de novo. Mas, gente, pelo menos eu tô etiquetando essas coisas agora, com aquela rotuladora, né? Que eu mostrei no outro vídeo. Então, gente, eu acho que esse lanche foi diferente do que eu normalmente faço. Mas eu acho que eu vou começar a testar coisas diferentes porque eu realmente gostei da panqueca. Eu realmente gostei do molho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir os vídeos das meninas. E, mais uma vez, se vocês gostaram de lancheiras assim, tipo, comidas típicas daqui e tal, coisas diferentes, comenta aqui embaixo pra gente voltar a fazer também, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho